Agora, atenção você que gosta de correr, dia 1º de maio, rola mais uma edição da Corrida do Comerciário aqui em Natal. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 19, que já é na semana que vem. Vitor Lira. A Corrida do Comerciário, que já é realizada há 7 anos, vai para a sua 3ª edição na Zona Norte de Natal. São 1.900 competidores que vão disputar essa prova na Rua Paranduva, no Conjunto Santa Catarina. E para dar mais detalhes, eu converso com Ilsa Galvão, que é diretora de Programas Sociais aqui do SESC. Explica para mim como é que vai ser realizada essa prova. Já sei que tem percurso para muita gente competir, né? Pois é, né? Desde criança, nós abrimos uma provinha infantil, no dia 1º às 16 horas, para 100 metros. É muito interessante, porque é um estímulo para ele se tornar, de repente, um prático na atividade física sistemática. Logo após 17 horas, nós estaremos com os adultos e também as pessoas que têm necessidades especiais, também participam. E, nesse mesmo dia, após a Corrida do Infantil, a gente tem um espaço Kids dentro da nossa unidade na Zona Norte, para receber as crianças com atividades recreativas e tudo mais. As inscrições, elas devem ser feitas até quando? Através de que maneira? É no nosso site, né? CSQRN.com.br. Até o dia 19 de abril, todos estejam aí apostos. São 1.900 inscritos, onde 1.000 é só para comerciário, 200 para as crianças, né? Dependendo de comerciário e 700 para a comunidade de uma forma geral. E aí, Ilsa Galvão, muito obrigado. Lembrando que até o dia 19, as inscrições, a Corrida, no dia 1º de maio. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vitor!